E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou o Júnior e nesse vídeo, pessoal, irei trazer uma notícia aqui muito importante, já um pouco antiga, mas ao mesmo tempo recente, pessoal. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui, ó. O próprio site da Ripple, pessoal. Notícia de 21 de julho de 2017. Força-tarefa do Federal Reserve. O Federal Reserve dizendo isso, né? Ripple melhora a velocidade e a transparência dos pagamentos globais, pessoal. Vamos ler essa notícia aqui, que é muito atual, né? Tem a ver com o FedNow, né? Seria o sistema de PIX americano que vai ser implantado aí nos próximos dias, né, pessoal? Hoje, após dois anos de trabalho, o Fed divulgou o plano de ação da Força-tarefa de pagamentos mais rápidos para fazer pagamentos mais rápidos nos Estados Unidos, destacando a capacidade da Ripple de sustentar a próxima geração de pagamentos transfronteiriços, pessoal. Olha só. Criado em 2015, né, esse desenvolvimento aí na Ripple, depois que o Fed reconheceu a necessidade de estimular melhorias nos pagamentos, a Força-tarefa reuniu um grupo diversificado de 320 partes interessadas, incluindo bancos, reguladores, usuários finais e empresas de tecnologia para criar um roteiro, para modernizar a infraestrutura de pagamentos. Então, pessoal, já está praticamente até regulado, né? Aqui está dizendo que eles começaram em 2015 a desenvolver. A notícia era de 2017. Em 2017 estava pronto, nós já estamos em 2023 e ainda não foi colocado em ação, né, pessoal? O que me leva a acreditar que terá, literalmente, esse apagão aqui. Se vocês não olharam, dá uma olhada nesse vídeo. Ele é mais conspiratório, né? Fala sobre um apagão, um ataque cibernético aí que irá acontecer para o sistema bancário tradicional migrar para o novo, né? Então, eles gostam de fazer esses enredos, essas novelas aí para fazer transições, né, pessoal? Mas voltando na notícia aqui. Fed Faster Payments dá a Ripple voto de confiança para a próxima geração. A Ripple desempenhou um papel de liderança no estabelecimento dessa visão futura para os pagamentos. No início do processo, fui eleito para servir no comitê diretivo para representar empresas de tecnologia e fornecer experiência em tecnologia emergente e blockchain. Uma das primeiras conquistas da força-tarefa foi estabelecer um conjunto de critérios efetivos para pagamentos mais rápidos. Isso serviu como uma meta de longo prazo para novas soluções, definindo as capacidades necessárias para atender as demandas do mercado de 2020 e além. Essa estrutura inclui 36 critérios agrupados em seis categorias. Velocidade, eficiência, segurança e proteção. Tem a questão jurídica, governança e ubiquidade, com mais de 100 benchmarks detalhados para cada um. Fiel a ser uma visão de futuro, nenhuma solução existente atende a todos os critérios. Em seguida, a força-tarefa solicitou propostas de formas de cumprir os critérios, cada uma das quais sendo avaliada pela Mac Kinsey. Quando o quadro exige melhoria das infraestruturas transfronteiriças. Um fator distintivo do roteiro é o apelo a uma melhoria substancial dos pagamentos transfronteiriços. Atualmente, o envio de dinheiro para o exterior dos Estados Unidos leva de 2 a 4 dias com pouca transparência em custo, status e tempo de entrega. O sistema SWIFT. Esses pontos problemáticos são uma grande barreira ao crescimento econômico, limitando as empresas que poderiam se beneficiar da importação de materiais ou da venda de seus produtos no exterior. Essas realidades atormentam as remessas e os serviços ao consumidor. Então, pessoal, abrindo um adendo aqui na notícia, a importância, qual é a revolução que está acontecendo? Estava acompanhando aí um vídeo do pessoal aí do sistema SWIFT e o pessoal que está tornando essa revolução, essa mudança do sistema SWIFT para o sistema de criptomoedas real. Essa galera estava dizendo que, dentre diversos benefícios na migração do sistema, um deles é a velocidade maior com que você consegue usar o dinheiro. Por exemplo, pagamentos com cartão de crédito, esse dinheiro fica um dia ou dois ali travado até o sistema do cartão de crédito, até o banco reconhecer a transação e, digamos, aprovar o pagamento. Um exemplo, esse dinheiro aí na transação de cartão de crédito até ser aprovado, leva aí um dia, às vezes até mais. Com o sistema de blockchain, esse dinheiro vai se mover de um lugar para o outro mais rápido. Então, a grande sacada que é o pessoal aí que está colocando essa revolução, essa mudança em ação, é a usabilidade, é o dinheiro se tornar mais rápido. Você consegue mover o dinheiro mais rápido e não deixar o dinheiro travado, né, pessoal? Voltando aqui para a notícia, a Ripple se destaca pela rapidez e transparência dos pagamentos. A Força Tarefa recebeu 22 propostas, 16 das quais concluíram o processo, incluindo a Ripple. Então, teve 22, vamos dizer, concorrentes, né, pessoal? 22 concorrentes aí para esse serviço, vamos dizer assim, né, para essa demanda aí do governo americano. A Ripple apresentou a solução baseada em Interledger que permite mensagens e rastreamento aprimorados para pagamentos em tempo real, destacando-se como a única proposta focada em resolver o atrito atual com pagamentos transfronteiriços. Então, a Ripple saiu na vanguarda, né, pessoal? A avaliação da McKinsey deu notas altas a Ripple observando. A Ripple permite aos FIs, fundo institucional, acredito que é isso, a capacidade de operar pagamentos transfronteiriços mais rápido do que os dois a quatro dias de hoje, né? A solução reforça a certeza da experiência de pagamentos transfronteiriços, fornecendo visibilidade de transação de ponta a ponta aos bancos, bem como confirmação da liquidação. Então, além da transação ser rápida, você consegue acompanhar ela, né, pessoal? Coisas aí que com o sistema atual da Swift não tem como. A Ripple permite mais transparência no custo total de um pagamento ao beneficiário antes da autorização, se os bancos participantes estiverem dispostos a fornecer essa transparência. Ser flexível o suficiente para ser integrado diretamente no hub de pagamentos de uma FI, instituição financeira, ou integrado em plataformas de provedores terceirizados às quais as instituições financeiras já estão conectadas. Mostra que a solução é bem projetada para diferentes casos de uso em uma variedade de instituições financeiras dos Estados Unidos. Olha a importância disso, pessoal. Que valor que essa moeda vai alcançar, não é mesmo? O que vem a seguir? Interoperabilidade e liquidez. O relatório divulgado hoje define 10 itens de ação para movimentar o mercado. Esses incluem uma ênfase mais profunda nas tecnologias emergentes, um fluxo de trabalho sobre pagamentos transfronteiriços, e a formação de um grupo de governação para apoiar a interoperabilidade. A Ripple continuará a desempenhar um papel ativo nesses esforços. Lembrando, pessoal, hoje estamos dia 23 de junho de 2023, ainda com o processo em andamento da SEC com a Ripple. Tem algumas datas, eu estava abrindo um adendo aqui na notícia, puxando um gancho, eu estava vendo um conteúdo, estava estudando que tem uma grande especulação para agosto, pessoal. Por quê? Porque em agosto o grupo do BRICS fará uma reunião e irá, vamos dizer assim, revelar ou irá declarar, vamos dizer, a moeda que eles estão usando. E tem uma grande especulação de que como os CBDCs, tanto da China, que tem o Ion Digital, quanto o CBDC brasileiro, que entrará em funcionalidade a partir de 2024, já estão sendo feitos os testes, pessoal. Tem a grande especulação de que a moeda ponta entre os CBDCs é a XRP. Lembrando que não é conselho de compra ou venda o vídeo, é só para agregar conhecimento aos seus estudos próprios. Mas tem uma grande especulação de que essa reunião, no dia 22 de agosto, o próprio BRICS revelaria que está usando a tecnologia Ripple. Mas a gente sabe que muito do mercado criptográfico, muito das valorizações e movimentações é baseado em especulação de vários criptoativos. Então cabe a vocês fazer os próprios estudos e decidir se vale ou não a pena investir nessa criptomoeda. Eu pessoalmente invisto, gosto muito da XRP, vejo o processo dela contra a SEC como um teatro. Por trás dos panos, a Ripple vem se desenvolvendo, vem fechando grandes parcerias. Eu acredito que o PIX é uma tecnologia da Ripple, seria um teste que talvez foi feito no Brasil, tanto para os americanos implementar lá o FedNow, que é a mesma tecnologia, o Hyperled do XRP, quanto para ser um próprio teste para o real digital, o PIX. Algumas pessoas acreditam que a XLM é a tecnologia por trás, mas a XLM é muito semelhante à Ripple. É bom, no meu caso, eu invisto nas duas. Seguindo aqui a notícia, no tópico da interoperabilidade, a Ripple apoia a crença da força tarefa em um mercado de vários provedores, como evidenciado pelo protocolo Interledger, que é projetado para fornecer interoperabilidade técnica entre redes e provedores. Como dizia a nossa amiga Jéssica, é uma rede de redes, é uma rede que conecta todas as redes de pagamentos, é uma coisa inédita, não existia algo assim antes da Ripple foi pioneira nessa questão. De fato, um relatório recente do Fed observou que o Interledger poderia estimular mais inovação e a adoção de novas soluções. Também foi uma característica fundamental na recente prova de conceito bem sucedido do Banco da Inglaterra, usando a Ripple para permitir pagamentos transfronteriços em tempo real. Dentro da tecnologia emergente e fluxos de trabalho transfronteriços anunciados, a Ripple planeja se concentrar em como o uso de ativos digitais como o XRP pode permitir um novo paradigma de liquidez e eficiência de capital. Esse fluxo de trabalho fornece o local perfeito para educar o mercado e servir como um catalisador para uma adoção mais ampla de ativos digitais. Lembrando que serão tokenizados vários ativos dentro do XRP Ledger, dentro da blockchain do XRP. Aí tem especulação, tem teoria, para uns não é teoria, para uns é realidade que ouro será tokenizado ali dentro, commodities. Então, muito dinheiro, muito capital está prestes a entrar aí na blockchain da Ripple, na blockchain do XRP. Aproveitando o momento, desde que submeteu a proposta em maio de 2016, a Ripple anunciou o lançamento de um conselho consultivo bancário, o Global Payments Steering Group, para ajudar a definir regras e padrões formalizados para atividades de pagamentos em toda a rede da Ripple. Além disso, a Ripple agora tem 75 clientes, incluindo Santander, Standard, essa notícia como é 2017, pessoal, a gente sabe que agora é muito mais parceiros e muito mais clientes. Foi uma tremenda honra participar da Força Tarefa e servido no comitê gestora. A Ripple gostaria de estender um sincero agradecimento ao Federal Reserve por apoiar esse reforço e a Força Tarefa por seu compromisso e contribuição útil em nossa proposta. Estamos ansiosos para ver o futuro dos pagamentos ganhar vida. Então, pessoal, essa foi a notícia muito empolgante, muito otimista para investidores da XRP, pessoal. Eu irei trazer um vídeo também sobre o ILP, o InterLED Protocol, que é uma tecnologia muito importante para tornar isso real. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, pessoal, e nos comentários o que vocês acharam. E é isso aí, pessoal. Fui, valeu!